Olá pessoal, hoje eu vim dar uma dica pra vocês de shampoos e condicionadores de linha profissional que é o site do shoppingdabeleza.com.br eles tem as marcas mais profissionais de shampoos excelentes eu comprei na semana passada esses aqui da L'Oreal, que é o Force Vector esse aqui é esse mesmo, enorme é de um litro e meio e esse shampoo é pra cabelos que são cabelos que quebram muito fácil e eu gostei muito, por isso que eu tô aqui gravando o vídeo pra falar pra vocês acho que nunca gravei vídeo falando de coisas pra cabelo né, assim, a não ser de chapinha, de nutri-onda mas o shampoo eu achei muito, muito bom que tem um cabelo fininho assim, que nem o meu que tem bastante química que sente que o cabelo tá quebrando bastante eu super indico os shampoos da L'Oreal principalmente esse, Force Vector porque ele dá uma impressão quando você lava, parece que o cabelo fica um pouquinho mais firme o cabelo fica mais grossinho como se o cabelo resistisse mais mas é a impressão que eu tive e junto, eu comprei também a máscara ó, máscara é de meio quilos ela é branquinha ó, cheirinho é meio adocicado mas é muito gostoso e na hora que você passa é bem pouquinho, assim eu coloco na mão um pouquinho, tipo é, uma quantidade, como se fosse uma colher de chá é só o meinho da mão mesmo, assim bem baixinho esfrega uma mão na outra espalha parece que o cabelo absorve aí eu vou fazendo um movimento assim de massagem sabe, da raiz pra ponta e eu nunca tinha usado uma máscara que parece que você passa e o cabelo vai absorvendo ela parece que vai vai nutrindo o cabelo e eu gostei muito, muito mesmo e o que eu achei legal foi que eles mandaram muito rápido, assim eles confirmaram e já mandaram chegou super depressa o site é muito confiável manda direitinho, é organizado você manda e-mail e eles respondem então é realmente um site que você pode confiar mesmo, tá gente? então se vocês quiserem, entra lá shopdabeleza.com.br tem lá certinho os shampoos, as máscaras os tratamentos pro cabelo e aí eles especificam direitinho os outros shampoos também da L'Oreal às vezes você, não é esse seu tipo é um outro tipo que você quer mais pra hidratação, uma coisa diferente procura lá que eles vão te atender super bem e vão te encaminhar os produtos direitinho, tá? então, minha dica pra quem tá procurando produtos pra cabelo é o shopdabeleza.com.br e pra quem tem cabelo fraquinho que nem o meu fininho que arrebenta com facilidade esse aqui Force Vector da L'Oreal é muito, muito bom é isso espero que vocês tenham gostado dessa dica beijão, até a próxima tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri